Vamos lá pessoal, tudo bem? Estou aqui esperando o nosso querido Boa tarde pra todo mundo aí Espero que vocês estejam me vendo Me ouvindo direito Eu estou aqui Chegando, esperando o querido Gabriel Eduardo Olá com a gente Enquanto isso a gente fica ouvindo Gonzaguinha aqui, pequena história de um tempo sem memória Espero que vocês estejam todos bem Apesar de tudo Oi Malu, tudo bem querida? Como é que você está? Fala Claudinho Fala Sofia Oi Gabriel Sem data Boa tarde Tudo bem? Beleza PC, tudo bem meu companheiro? Boa tarde Tudo bem Apesar de todos os companheiros que nos acompanham no Instagram Tanto no meu quanto no Reconexão Periferia Boa tarde todo mundo novamente As pessoas estão chegando aí, Gabriel Em primeiro lugar, agradecer aí Você atopar esse debate Eu sei que a gente está sempre Sempre junto Tinha certeza que você ia atopar Chegar com a gente Mas não posso deixar de agradecer ao seu tempo Eu que agradeço pela participação É sempre um prazer Contribuir aí com o trabalho de vocês Contribuir com o trabalho do Reconexão Periferias Esse que é um trabalho fundamental Para a gente repensar aí o futuro da vida Do cotidiano Das pessoas, das periferias do Brasil Sobretudo os jovens negros Que é o campo do qual eu faço parte Está certo, meu querido Gabriel, a gente está fazendo essas lives aqui toda semana Toda semana a gente está conversando com alguém De alguma periferia do Brasil Toda semana a gente está falando com alguém Conversamos também com uma médica do Peru Que é Ela faz doutorado na Filadélfia Uma pessoa muito interessante É a Gabriela Noles E a gente tem tentado Falar com gente do Brasil todo Sobre como tem sido O enfrentamento à pandemia Nas diferentes periferias do Brasil todo Então a gente tem uma audiência aí Que vem do Espírito Santo Do Pará Do Rio Grande do Sul Todas as regiões do Brasil Gente que você também sabe Que tem Sabe o que tem feito Tem acompanhado E hoje a gente tem que Tem que falar contigo Um pouco sobre como tem sido O enfrentamento aí nessa Na sua região Aí na sua quebrada Que é uma cidade Periférica Que fica aí entre Brasil e Goiás E queria aí que você se apresentasse Falasse um pouco de você Para a turma que não te conhece ainda Então Meu nome é Gabriel Eu sou estudante de Direito Por uma bolsa 100% Integral do ProUni Na Faculdade Mauá de Brasília Mas eu moro em Lusiânia E aí para as pessoas poderem entender A cidade de Lusiânia Fica ali no entorno do Distrito Federal Vocês imaginem o quadradinho Lá do Distrito Federal As primeiras cidades ali Em volta Do Distrito Federal A gente chama de entorno Do Distrito Federal Mas recentemente A gente tem chamado De área metropolitana de Brasília Isso E as cidades Por sua vez Elas são cidades Que são consideradas A periferia de Brasília Mas Essas cidades Por sua vez Elas também Têm as periferias delas Por exemplo Eu moro em Lusiânia Que é ali Bem próximo A 60 km de Brasília Que é a periferia do Distrito Federal Mas Lusiânia também Tem a sua periferia Tem o centro de Lusiânia A parte provincial A parte nobre E eu moro na periferia de Lusiânia É tipo uma periferia Da periferia E aí Que é um bairro Onde eu moro Que se chama Parque Sol Nascente Que fica lá Na periferia de Lusiânia Inclusive Quero dar um salve Para todo mundo Que está nos acompanhando Que é de lá E aí Moro nesse local E desde Desde o início Da minha graduação Eu sempre Me interessei muito Por esses assuntos Com relação A violência Porque Lusiânia Também Trazendo números Lusiânia É a 14ª cidade Mais violenta Do país De acordo Com o ato Da violência E a 5ª pior Do Brasil Para um jovem Morar De acordo Com o índice De vulnerabilidade Juvenil E aí Eu via toda aquela cena E aquilo sempre Me chamou Muito a atenção E na faculdade Tem um núcleo De estudos De violência E criminalidade Que foi Uma coisa Que muito Me chamou a atenção Por eu sempre Ver Lusiânia Ali dentro Daqueles Índices E aí Eu comecei A participar Desse núcleo De estudos Que foi Mais ou menos O que abriu A minha cabeça Com relação Aos dados De violência Mais ou menos Lá em 2014 2013 Para 2014 Que foi Quando eu Abriu a minha cabeça Com relação Aos dados Que envolvem Lusiânia Com relação A violência Eu passei A querer estudar Um pouco mais Sobre segurança Pública Sobre violência Sobre redução De homicídios Tudo para querer Contribuir Com a vida Da cidade Isso fez Com que Em 2018 A gente Ocupasse Um posto Da polícia Militar Um posto Da polícia Militar Que tem No bairro A polícia Militar Abandonou Aquele espaço E um dado Importante Que a gente Sempre usa É que No diagnóstico De homicídios No Brasil Ele é Categórico Apontar Que Lusiânia É uma das 81 cidades Mais violentas Do Brasil Ele pega Só as 81 cidades E com Lusiânia É uma das 81 cidades E é uma Das que Não tem Nenhum ponto De cultura Para a gente Isso tem Um diálogo Muito forte Os dois fatos A cidade ser Violenta Não tem Nenhum ponto De cultura Então Na época Nós decidimos Ocupar O posto Da polícia Militar Com o fundo De arte e cultura De Goiás Que foi pago Ainda pelo governo Anterior Entra o novo Eles não pagam Até o final Entra o novo governo Que também não paga A gente fica ali Com o espaço parado Mas é importante Que esse ato De ocupar Principalmente Por ser um posto Da polícia militar Que estava desativado Chamou a atenção Da Organização Das Nações Unidas Que fez com que Eu pudesse Ir para Nova York Em 2018 Fevereiro de 2018 Para a Assembleia De Juventude Da ONU Onde tinham Mais de mil Jovens De vários Outros países Para cada um Ali Debater os problemas Dos seus países E trazer soluções Que já tinham Apresentado Nos seus territórios Então foi mais ou menos Isso que eu fui fazer lá E aí Era essa a nossa ideia De ocupar espaço público De ocupar a cidade Com cultura E principalmente Os locais Mais periféricos E os melhores projetos Iam para Uma assembleia Um fórum De direitos humanos E negócios Na Suíça No meio de outubro Em Genebra Na Suíça Que era um fórum Com ativistas De direitos humanos E as empresas As mais diversas Empresas do mundo Isso já em fevereiro Em fevereiro Foi a Assembleia De Juventude Em novembro Foi esse fórum De direitos humanos De negócios Tinha lá Uber Facebook Google Várias empresas Assim De renome mundial Junto com ativistas De direitos humanos Para a gente entrar ali No telomidador comum Que tratasse De negócios De direitos humanos Era uma agenda Muito divergente Foi um encontro Muito Assim Muito pesado Carregado Mas são as experiências Assim que Que fizeram Com que Minha Minha mente Ampliasse mais ainda Com relação aos problemas Que a gente tem na periferia E Principalmente Agravado A partir Do Do governo Do Michel Temer A coisa fica pior No governo Bolsonaro E muito pior Agora Com a pandemia Tá certo Então Pois é Você sempre tem Você sempre vem Com muita Informação pra gente Bastante Bastante Dado Bastante profundo Mas Como é que Como é que tem sido Duas perguntas juntas Que gostaria que De repente Você pudesse Fazer uma Relação Entre elas É o seguinte Como é que Primeiro lugar Qual é o caráter Desses homicídios Contra jovens negros Em Luiziana Mas Assim Eu quero saber Se é Por porte de arma Se é arma branca Se é conflito Se é em Porta de bar Se é conflito Interpessoal Se é resultado Ultrar De atividades Ilegais E como que A pandemia Tem se relacionado Sobre A pandemia Assim A chegada Da doença E também A quarentena Tem impactado Aí Na sua Região Então PC São Essa questão Dos homicídios Assim A gente não tem Um dado Preciso Eu estou pesquisando Para ver Como é que Eu vou conseguir Fazer isso De forma Precisa Eu tive acesso Já aos inquéritos E eu posso falar Aqui de uma forma Muito importante Mas com certeza Tem um grande Tem um grande Embasamento Os homicídios Em via de regra Eles são cometidos Por arma de fogo Uma grande maioria Eu posso dizer Sem medo de errar aqui Mais de 90% Dos homicídios São cometidos Por arma de fogo E uma particularidade Que nós temos Nesse território E aí eu digo Que não é nem Só em Lusiana Eu acho que Em toda a região Da área metropolitana De Brasília É que Nós temos sim A violência policial Como O grande vetor Do Do extermínio De jovens negros E aí Por conta de todos Os Todos os impasses Que nós temos Seja pela política De drogas atrasadas Contra o Brasil Ou seja Aqui eles estão Na moda de falar Que a polícia Revidou A injusta agressão Sempre a polícia Revida a injusta agressão E não existe E assim Eles vêm fazendo isso Reiteradamente E reiteradamente Usando a mesma justificativa Sem nada Que possa Contrapor a ideia Mas nós temos De uma forma E aí Isso é a maioria Que é O conflito interpessoal De jovens Sobretudo jovens De periferias Diferentes De quebradas diferentes E eu falo muito Isso Como que as coisas Sempre estão ligadas Porque por exemplo Eu Um amigo meu Foi assassinado Há uns dois anos E na briga Quando começou a briga Eu estava no momento Da briga E aí Ele se desentendeu Com o outro rapaz E o rapaz Falou com ele Espera que Vai receber o que é seu E no outro final De semana Ele foi assassinado Por aqueles meninos Que eles arrumaram Uma confusão Então assim Para além disso Eu já tive a oportunidade De trabalhar Com jovens Que cumprem Medida sócio-educativa E meio aberto Aqueles que cometeram Um ato infracional Não tão grave A ponto de serem Internados no caso Ou saem no caso E tem que cumprir Ali a liberdade assistida E a apresentação Do serviço à comunidade Eu tive a grata missão De ser orientador social Deles Durante o período De 2015 a 2016 E eu sempre quis saber Deles também Qual era o motivo Que eles achavam Que Por que morriam Todos os jovens Em Lusiana E na época Eu queria ouvir deles De forma verbal E a psicóloga Da equipe Pediu para que Eu pedisse Para que eles escrevessem E aí É muito impactante O que eles escreveram Porque Dá para a gente tirar Aí quatro E aí eu acho Que até o relato deles Pode ser até mais fiel Do que o meu Porque por mais Que eu seja Um jovem negro Morador da periferia De Lusiana Mas eu tenho Consciência De que eu sou Um jovem negro Privilegiado Sempre tive Pai e mãe presentes E que me deram Condições para estudar E ter uma vaga Na universidade Enfim Mas eles são jovens Que estão no olho Do fracão mesmo E aí se você Você pega o relato deles E são quatro motivos Eu perguntei para eles Qual que era o motivo De Lusiana Ser uma das cidades Mais violentas do país E se você pega Assim o resumo De 90 atividades Que eles fizeram São quatro motivos As guerras E as guerras São o que? É... Conflito por tudo Inclusive por nada Se mora numa quebrada Diferente É guerra Então tem guerra Com outro É um motivo De homicídio O segundo motivo A fracassada Política de drogas Que nós temos no Brasil O domínio Por território A partir do Varejo das drogas É um outro motivo O terceiro motivo Que é Surpreendente Que a gente Ainda Precise falar disso Mas é um papo Que nós temos que ter Sobretudo nas periferias Quando você vê Muitos deles falando Sobre Mexeu com a mulher Do outro É tipo É um território Selvagem É tipo assim Igual um leão Mexeu com a tua Namorada O segredo é ir lá E matar E o quarto É Briga Por Motivos Com algo relacionado Ao crime Seja Ou Tudo que Assim A gente sabe Que tem impacto Que são crimes De Baixo potencial Ofensivo Mas Que pra eles É uma lei Muito 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 Rígida E aí São esses motivos Que eles Os jovens Que já Ou já passaram Pelo caso Ou vieram De um ato Infracional Menos grave Eles apontam Pra nós Então eu acho Que assim Aponta pra gente Pra onde a gente Tem que seguir Só pra você ter uma ideia Rapidamente Nós uma vez Eles tinham Muitas tatuagens Que falavam assim Amor só de mãe Amor só de mãe Os meninos tinham No corpo inteiro Amor só de mãe E A psicóloga E a advogada Elas olhavam aquilo E falavam assim A gente precisa fortalecer Os vínculos Desses meninos Pra que eles entendam Que amor não é só de mãe Existe amor de amigo Existe amor de irmão Até pra eles reconhecerem Outras formas de amor Pra que eles não Estejam tão vulneráveis E aí Lusiana tinha Um centro de convenções Que tinha cinema gratuito Cinema gratuito Não Mas o preço Era muito baixo E Na época Nós atendíamos 127 meninos E desses 127 meninos Nós fizemos Uma atividade De cinema Com eles Aí preparamos Suco Preparamos Pipoca E preparamos Que eles trouxessem Amigos Pessoas da família Sem ser a mãe Mas pra que eles Pudessem assistir Um filme Que falava um pouco Sobre essa relação De amor Sem ser a mãe E aí É um dado Muito importante Pra gente Novamente dizer Como que a cultura Ela tem ligação Com esse problema Da vulnerabilidade E da violência Dos 127 garotos Que nós atendíamos 98 Nunca tinham ido ao cinema Nunca tinham ido ao cinema E aí Eu fico pensando Porque O acesso mais básico Mais primário Que nós podemos ter A cultura Eu acho que é o cinema Porque nem toda cidade Tem teatro Nem toda cidade Tem biblioteca Então o que nós temos De mais primário De acesso à cultura Aquele acesso mais fácil Que você tem A acesso à cultura É o cinema Hoje tem A Netflix Estou dizendo Aquela cultura mesmo Clássica Mais clássica É o cinema E você veja Que de 127 garotos 98 Nunca terem ido ao cinema É o retrato Do acesso à cultura Que esses meninos Que estão tão vulneráveis Estão tendo Então assim Nós temos aí Os motivos Que você falou Que é arma de fogo Os motivos Eles mesmos falam Que é o conflito interpessoal Mexer com a mulher A questão do varejo Das drogas E algo mais relacionado Ao crime Crimes materiais Enfim Então É esse o cenário E aí Quando são Armas de fogo Por esses motivos E o motivo central Está nessa falta De acesso à cultura Falta de acesso À formação profissional Se você vê Por exemplo Eu não uso isso Como regra Para poder entender Mas se você vê Assim A dificuldade Que eles têm Até mesmo Para escrever Para passar Para ler Para aquilo ali Então Foi importantíssimo A psicóloga Ter falado isso Para mim na época Porque quando você vê Quando você vê A dificuldade Que eles têm Para escrever Então a gente Já tem outra deficiência Que é com relação À educação Então isso vai te trazendo Um ar a bolso Uma cesta De motivos Para a cidade Ser violenta Daquela forma Eu acho que Às vezes eu até me estendo Mas é porque Senão a gente acaba Sendo muito reducionista E acha que a violência É simplesmente Por razão de ser Ou porque o território É pobre E eu sempre falo muito isso Que não é porque A cidade é pobre Não é porque a cidade É na periferia É porque existe Um pano de fundo Por trás Que faz com que Esses motivos Recaiam Sobre essa juventude E aí A gente sabe Que esse motivo Inclusive é Proposital Tem razão de ser Estar naquele local Mas essa é um pouco Da realidade Não, muito bem E Por favor, continua Não, mas aí você pediu Para complementar Sobre a pandemia Isso Então Sobre a pandemia Como que a pandemia A chegada do vírus Da Covid Da doença Em si Tem impactado aí Mas também O outro lado Como que a prevenção As políticas de prevenção Tem impactado aí No dia a dia De Luziana Então Esse também é um detalhe Assim Bem importante Porque A situação Da pandemia Em si Ela Ela Para a gente Que tem Uma vivência Política A gente Fica esperando Eu estou esperando Momentos muito difíceis Eu acho Que o mundo Não vai ser o mesmo Depois da pandemia O mundo Não vai ser o mesmo As periferias Não serão as mesmas Depois da pandemia E eu digo Por dois motivos Em especial Pela crise econômica Que vai Resultar Desse processo Que vai impactar Diretamente Nos empregos E na vida Das pessoas Que moram Na periferia Mas ao mesmo tempo Em que O cenário De futuro Para nós É um pouco Nibuloso Eu acho Que A vantagem Que nós temos É que O povo da periferia A capacidade De organização Dessas pessoas Estou ensinando Para muitos setores Da política Inclusive o nosso Em qualquer periferia Do Brasil Eu tenho A grata satisfação De Na época Que eu pude Ir para Nova York Para a Suíça Vários jovens De periferias Me seguiram no Instagram E A gente criou uma rede E Eu tenho contato Com eles E se você ver É no Complexo do Alemão É no Rio de Janeiro É em Higienópolis Em todo lugar Do Brasil Existem jovens negros Se organizando E organizando Movimentos de solidariedade Para o fortalecimento Daquela quebrada Então acho que Isso aí Para nós E assim Dialoga muito Com o que a gente Sempre fala Das músicas de samba Das músicas de rap Que é de dar a volta Por cima De resistência Existem jovens negros Que estão Realizando as músicas de rap Estão fazendo na prática O que as músicas de rap E as músicas do samba Já falam há muito tempo Que é de resistência De proteção aos nossos Pelo Brasil inteiro E em Luziana De forma especial Nós tivemos Nós já estamos aí Com um número de casos Um pouco elevado E na periferia Você percebe Que as pessoas Ainda demoraram A acreditar Que o vírus Era verdadeiro Quando você já tinha A orientação Das pessoas Usarem máscara Muita gente Ainda não estava Usando máscara Nas ruas Muita gente ainda Estava saindo de casa Se reunindo E aí Quando aparece O primeiro caso Na quebrada É tipo aquele Bum Aí a galera Parece que Realmente acredita Foi o que aconteceu No bairro onde eu moro E nas periferias Dos bairros Também ao lado E aí A partir desse momento Com o fechamento Do comércio Ele é importantíssimo Porque Cada periferia Tem uma dinâmica Diferente com relação A essa questão Econômica Mas em Luziana A maioria das pessoas Trabalham no setor Do comércio Então quando você tem O fechamento Do comércio E o Brasília Sobretudo Que é loja Shopping Então Quando você tem O fechamento Do comércio Você consegue fazer Com que as pessoas Fiquem em casa Porque elas não estão Trabalhando Mas Ao mesmo tempo Você ainda tem Pessoas que precisam Trabalhar Você tem Supermercados E essas pessoas Inclusive A gente precisa Entender isso Que quando a gente Fala Fique em casa A gente tem que falar Fique em casa Se puder Porque o motorista De ônibus Ele sua maioria das vezes Ele é negro Ele não para O caixa Ou a caixa De supermercado Na maioria das vezes Ela é negra E ela não para Então Os serviços Essenciais Que eles chamam Muitos deles Ainda são Ocupados Por pessoas Da periferia Por pessoas negras Então esse é um detalhe Importante Tem gente que não Conseguiu parar De trabalhar Tem gente que não Entendeu a nossa Mensagem Quando nós Fiquem em casa Então acho que a gente Tem que repensar Depois O próprio A mídia Se readaptou E falou Fique em casa Se puder Que eu acho Que é A melhor forma De a gente Se comunicar Com essas pessoas Fique em casa Se puder Porque tem gente Que não pode Não pode mesmo E aí eu estou falando Desses serviços Que na sua maioria Eles são Formais Mas você tem Aí a grande maioria Uber Rappi iFood Essa galera É a galera Da periferia mesmo Que está fazendo Aquilo ali no dia Para jantar à noite E já está fazendo Outro dia Para poder almoçar Então são várias São várias realidades Várias Várias condicionantes Que você tem Na periferia Que as pessoas A gente ainda precisam A gente precisa entender Para poder avançar Em um debate Tem muita gente Isso que eu acho O principal Para mim É isso Das pessoas Se ajudando E criando Gabinete de crise E andando De porta em porta Para pedir alimento E para poder Entregar para as pessoas Que estão mais precisando Acho que isso Para nós É o fundamental E o mais importante Desse momento Você está me ouvindo? Estou sim Pode falar Então é Eu estava dizendo O que você trouxe Em relação aos dados Dialoga muito Com o que As pesquisas Do projeto Reconvenção Periferias Tem feito É um pouco Porque a gente está Produzindo um mapeamento Dos homicídios No Brasil E você vai conseguir A gente tem esse levantamento De qual é a causa Homicídio por homicídio Município por município Município por município Qual é a causa Desses homicídios Como que eles estão relacionados A segunda coisa É como que O trabalho E a cultura Estão diretamente ligados A condição de vulnerabilidade Nesses trabalhadores Dessa juventude Nesses municípios Inclusive Porque assim A gente diz que A gente não vive No país Simplesmente A gente vive Nas cidades Muitas vezes A gente vive Nos bairros A vida real Se dá Nos bairros Onde a gente vive Em segundo lugar Em terceiro lugar Tem uma outra coisa Que é o seguinte A pandemia Ela veio Ela veio Da vazão Para uma série De problemas Que não Chegaram agora Na verdade Ela está só Descortinando Para um cenário Que já era Extremamente problemático Então Temos muitas atividades Acontecendo Isso é legal Você falar Porque inclusive Duas coisas Que é importante Dizer aqui Uma delas É que O Reconexão Está fazendo Uma 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 chamada Pública Para as redes Para as organizações Que são das nossas redes E que a gente vai Dar um apoio Vai dar um suporte Para projetos De mil Até cinco mil reais Para organizações Que façam parte Da nossa rede E que estejam Atuando no território Era um projeto Que vinha antes Da pandemia Já Mas também Vai acontecer Depois Uma outra coisa É que Amanhã O GOG Vai estar fazendo Uma atividade Uma live O GOG É o cantor Vai estar fazendo Uma live E durante essa live Ele vai Arrecadar Doações Para organizações Que estão atuando Nas periferias Do Brasil Contra a pandemia Então eu acho Fundamental Também divulgar Essas duas ações Essas duas atividades A live dele Vai ser amanhã Às 20 horas Para quem quiser acompanhar O que você acha Que poderia Poderia de melhor Ser feito Pelos governos Sobretudo Nesse momento De enfrentamento À pandemia Eu não estou falando De fazer história Do passado não De fazer futurologia Do que poderia ter sido Mas Hoje Assim O que dá para fazer Hoje De imediato Que você visualiza Como mais interessante E mais eficaz Para os jovens negros No Brasil Então Só ainda falando Assim Quando você fala Que O quanto Que as pessoas Ainda sofrem É importante Que Me veio aqui Alguns lápis Que você pega Por exemplo Como que A periferia As pessoas Ainda são afetadas E aí vai um pouco mais Além da juventude Mas pessoas na periferia Quando você fala De uma periferia Que ela tem maioria De pessoas negras E você olha Por exemplo Porque está todo mundo Falando que é um vírus De várias pessoas Falando que é um vírus De Eu estou cortada Deu uma cortada No Gabriel Pelo visto Deixa eu ver O que aconteceu Opa O Gabriel saiu Mas daqui a pouco Ele vai Com certeza Ele vai voltar Espera Só espera Um pouquinho Ele chegar Que ele Daqui a pouco Ele vai Vai voltar Vamos aguardar um minutinho Está voltando Voltou? Porque um dos problemas Que nós temos Também É a internet É esse Durante É Um dos problemas É a internet Que com o volume De pessoas Ficou muito grande Mas para além disso O que eu estava Querendo comentar Com relação A vida das pessoas É uma Com relação A doenças Quando você olha Doenças Por exemplo Pressão alta A tuberculose E todas essas doenças Que são consideradas Como morbidades Para o coronavírus São doenças Que tem impacto Sobretudo em pessoas negras E pessoas das periferias Ou a doença Com relação A saúde Coração Por má alimentação Doenças Como tuberculose É por conta De ambientes Extremamente insalubres Casas Com ventilação deficitária Então nós estamos Falando de um Um vírus Que ele vem Ele não é democrático Igual pessoas Algumas pessoas Eu não entendi Ele é Ele pega Em uma certa camada Que tem cor e sep De uma forma Muito mais grave Então E além disso Da questão Dessas doenças Está a questão Por exemplo De serviços básicos Igual quando Nós temos Igual com pessoas Em periferias Nós não temos iFood Não chega Get Ninjas Não chega Uber Eats Então as pessoas Têm que sair mesmo Para comprar comida Tem gente No centro de Brasília Que não precisa sair De casa para nada Para nada Só desce Para pegar comida Não Em periferias Você tem que sair Tem que sair Para comprar Você não consegue Ficar preso Dentro de casa E muitas vezes O transporte é péssimo E aí você pega Um ônibus lotado Para poder resolver Aquele certo tipo De problema É uma outra vivência Domingo, por exemplo No bairro onde eu morro Estava faltando água Sabe Só falta No momento Em que É moda na televisão Falar Lave as mãos Lave as mãos Mas lava a mão Como Se no bairro Está faltando água Exatamente Existem um monte De condicionantes E aí Eu queria muito Mas de forma Muito especial Parabenizar Todos vocês Vocês sabem Do carinho Que a gente Aqui em Lusiana Tem Pelo projeto Por todos vocês Da Fundação Pessoa Abramo A galera Aqui de Lusiana E assim A prova Que o projeto De vocês Está na base É porque Não sou eu Que Volto a dizer Tenho a ciência De que sou um jovem Privilegiado Mas a gente pode levar Jovem da quebrada Mesmo Lá Para o Reconexão Periferia Que nós fizemos Em Goiás E aí O projeto Já é um grande Acerto Em si É uma grande Sequência De acertos E aí Quando vocês Vêm com essa Chamada Para ajudar Com grana Financiar Com grana As ações De jovens Ou de pessoas Em periferias É assim É fechar Com chave de ouro É colocar Um laço Mesmo Em cima do projeto Porque eu tenho Falado isso Para as pessoas De forma Insistentemente A gente não Pode ficar Nessa ideia De Arrecadar Alimento Para as pessoas Só Alimento Só Alimento Mas isso É de uma Visão Tão Escravocada De achar Que as pessoas Só precisam De comer Não As pessoas Não só Precisam De comer Arrecadar Alimentos É importante Sim Porque nós Devemos Fazer Uma ação Para socorrer As pessoas Porque elas Morram de fome Mas nós Precisamos Ensinar Os nossos Companheiros Lá na quebrada A baixar O aplicativo Do auxílio emergencial A fazer o cadastro A saber Por que está Dando errado A liberar A internet Das nossas casas Para que essas pessoas Possam fazer Esse tipo De movimento Isso é importantíssimo Isso dá Independência Para as pessoas E o que dá Independência É só ter o dinheiro Para fazer as coisas Teve gente Para você ter uma ideia Teve gente Que falou assim Que a primeira coisa Que ficou Teve o contrato De trabalho Suspenso E que falou Que a primeira coisa Que ia fazer Quando saísse O auxílio emergencial Era pagar Netflix Sabe E a gente Não tem Nenhum direito De contestar A vontade Daquelas pessoas Em Não comprar Um pacote De arroz E pagar Netflix Sabe Então nós Temos que avançar Um pouco E aí a fundação Ela vem De forma Direta Fazendo isso Que eu estou falando Que é dar independência Para que as pessoas Possam financiar Os seus projetos Da forma Que elas querem fazer Nós não podemos Chegar de fora Fazendo igual Esses caras Ficam fazendo aí Querendo ensinar Sabe A colonização Do século XXI É querendo vir Apontar para a gente Fazer do jeito O que nós queremos A nossa quebra Não tem que ser assim A gente tem que chegar lá E ouvir Dar independência Para as pessoas Para que elas façam O que elas quiserem E aí É um ponto Extremamente positivo Da fundação É esse financiamento Para projetos E eu acho que O que nós podemos fazer Daqui para frente Eu acho que esse auxílio emergencial Tem que ser até o final do ano No mínimo Porque senão Não vamos ter uma situação De caos absoluto Caos mesmo Caos das pessoas Estarem saqueando Saqueando o mercado E toda aquela cena Que a gente sabe Como é que é E aí Para além disso É a gente começar A falar Eu acho que aí Quando eu falo Que o mundo Não vai ser o mesmo Vai ser porque Esses caras Que sempre Condenaram o fato Da gente Querer levar Política pública Para a periferia Eles vão entender Que esse tipo De política pública Pública agora Ela é extremamente necessária Porque se daqui 100 anos Vem outra pandemia Nós vamos passar Pelos mesmos Os problemas de novo E aí Esses caras Vão acordar Entendeu? E se eles não acordarem Agora Eles desistam Porque se você ver Os maiores centros Capitalistas Estão trabalhando Nesse sentido Então no Brasil Eu acho que O que nós devemos fazer Para ontem E aí Para agora Já é Querer tratar De saneamento básico Sobretudo Nas periferias Porque eu estou falando No bairro Onde eu moro Faltou água Mas não é porque Faltou água Porque a água É encanada Não A água É poço Cisterna Você liga a bomba E a água Vai para trás Da água E o esgoto É fóssil Então assim Tem lugar que é pior Que o esgoto É céu aberto Tem lugar que é pior Que a água É gato E aí a água Não chega de jeito nenhum Acaba de uma hora Para a outra Então Existem uma série De condicionantes E aí eu acho Que para nós Para encerrar Essa parte É que Os próximos Governos Vão ter que ter Um olhar Muito maior Até do que Nós tivemos Para a população Mais pobre A população Da periferia Isso vai Desde saneamento básico Direito à cidade Educação Saúde Qualidade Tudo Tudo Formação profissional Tudo Tudo que a gente Sempre fala Mas de uma forma Sabe De uma forma Muito mais vitaminada Os caras vão ter que Botar muito mais Recurso Muito mais Vontade de fazer Nisso que até então Era feito Só por obrigação Eu acho que é esse O futuro Que nos apontam Para o próximo período Muito bom Muito bom Gabriel Muito bom Olha só A gente passou Por todos os pontos Que nós tínhamos Pensar combinado Aqui E nós temos Um tempinho ainda Mas antes Eu queria agradecer A todo mundo Que passou aqui Pela live E a gente A gente está aqui Sempre com uma Uma audiência muito legal De gente Do Brasil todo Sempre participando Eu gostaria até De poder interagir mais Mas assim Eu ainda sou um Um neófito Sou um Um iniciante Nas artes aí De fazer live A equipe Do Reconexão Insistiu bastante Para que a gente Fizesse essas Essas lives Eu estou aprendendo Hoje eu até Coloquei musiquinha Aqui Não sei se você reparou Eu sei ouvir A gente estava colocando O Gonzaguinha aqui Uma música que Fala um pouco Era para ser só Uma música Sobre o tempo passado Mas na verdade Está falando muito Sobre o tempo presente O tempo Em que lutar Por seu direito É um defeito Que mata Então Mas eu estou aprendendo Eu estou aprendendo Eu vou interagir melhor Nas próximas lives Na semana que vem Provavelmente A gente vai falar Com o pessoal Dos Dos Veganos periféricos O pessoal que discute Veganismo Nas periferias Que é uma coisa Bastante inovadora A gente sabe disso Antes de falar Tchau Para todo mundo Eu gostaria Que você desse aí O seu último salve Então Quero mais uma vez Agradecer O convite A agradecer A você E toda a equipe Da fundação A Sofia A Vitória Juliana Pessoas que a gente Nós já tivemos juntos E Quem diria Que não tem nem Tanto tempo Que nós estivemos juntos Assim E hoje Nós estaríamos Já A Raquel aí De Manaus Sim Sim Eu vi muita gente Aqui conhecida Que esteve conosco Lá Vi muita Muita gente Mas enfim É dizer que Primeiro Gente Tem muita Tem muita Eu acho que a gente Não pode perder É um debate Que a gente precisa fazer Também Se puderem Trazer alguém Que fale Sobre essa questão Da saúde mental De como se manter bem Com relação A tudo isso Que está acontecendo Cara Porque ficar em casa Eu vou falar Ficar em casa Não é fácil Ficar em casa Não é fácil Ficar E assim Sobretudo Para a juventude Sabe Jovens assim Que não é o meu caso Mas jovens Que gostam De morro ler A noite Um tempão Ficar dentro De casa É difícil Está muito complicado Então É É ter muita Fé E esperar Que as coisas Fiquem Que as coisas Melhorem Mas eu acho Que a gente O mínimo Cada um pode fazer Sabe E está muito difícil Porque Esse último período As pessoas Se afastaram demais A galera Ficou muito mais ríspida E hoje você vê Uma galera Assim Que Não tem nem abertura Para poder Pedir Às vezes O que está ali Precisando Sabe Eu passei muito Por isso Esse recrudescimento Desse processo violento Que tomou conta do país As pessoas se afastaram Muito tanto Que às vezes Elas ficam com vergonha De falar Que estão precisando De alguma coisa E aí a gente Tem que É nosso papel Também Acho que é nosso papel Forçar a gente Posso estar lá No Facebook Quem estiver Precisando de alguma coisa Fala comigo Que a gente dá um jeito Porque Acho que nesse momento As pessoas perderam Um pouco Isso Desse senso De coletividade Isso Talvez Pela dor Está voltando Para nós Então A gente não Abandonar os nossos Nessa hora Não só pela questão Pelo compromisso Que nós temos Político Mas Pela dor Do que aquilo Pode virar Se cabe Se um de nós Não for um vetor No nosso território Nossa rua Nosso bairro De transformação E de auxílio Com relação As pessoas Que mais vão Passar necessidade Nesse período Então assim Mais uma vez Agradecer Parabenizar A vocês O Reconexão Periferias É realmente Um projeto Que é espetacular Até hoje Por tudo que fez São jovens Você escuta relatos Que eu acho Que eu falando Já tem um significado Mas eu acho Que um jovem Negro Da periferia Que morou Que é lá Da raiz de Luziano Ter participado De um evento Igual Reconexão Periferias Em Goiás E falar dele Até hoje E contar dele Em rodinha E contar O que aprendeu É muito significativo E é a prova Que o projeto Chegou na base Que chegou Onde deveria chegar Parabenizar também Pelo auxílio Por esse Fundo de financiamento Que vocês estão fazendo Para projetos Que é espetacular Não tem palavras Que é a melhor solução É melhor do que Dar mentoria De como fazer É melhor do que Explicar e chegar E dar três modelinhos De projetos prontos É você dar independência Para as pessoas Sobretudo para as pessoas Em periferias Que é comprovando Comprovando em ação Que nós defendemos Na teoria Então assim Estou muito feliz Quero agradecer o convite Por ter participado Dizer que estou sempre À disposição Para a gente esperar Esse período passar Para a gente se encontrar Para alguns projetos Aquele projeto De ir para as periferias Falar sobre segurança pública Para a garotada Ganhou muita força No último período Eu fui fazendo Algumas conversas E ganhou muita força Da gente explicar Para a juventude negra A juventude na periferia O que é segurança pública Tem muito moleque pobre Tem muito moleque preto Que acha que A solução para a segurança pública Na quebrada É botar mais polícia Que a polícia está certa E matar aquele jovem Que está envolvido No banheiro das drogas Então nós precisamos Levar a política De segurança pública Verdadeira Para esse público Também Para que eles não reproduzam Certos tipos de discurso E no mais é isso Me colocar Mais uma vez Sempre à disposição Nós aqui A nossa presidenta Do PT em Goiás Que foi a nossa candidata A governadora Professora Cátia O deputado federal Rubinho Ottonio Todo mundo À disposição De vocês aqui Sempre que precisar Legal Gabriel Muito obrigado Meu querido E olha aí Dá um abraço A todo mundo que chegou Vi que também Participou da nossa live O presidente do PT de Salvador O Ademário Ele sempre é um parceiro nosso Nas nossas atividades Então gente Obrigadão A todo mundo Que colou Tatiana Pereira Letícia Enfim Grande abraço Para todo mundo E até semana que vem Fique atento Para as nossas redes A gente está divulgando A revista Do Reconexão Periferias Do mês de abril Entra no site FPA.org.br Desculpa FPA.bramo.org.br Baixe a nossa revista Que do mês de abril Ainda está disponível Baixe também Esse mês Ainda vai chegar A revista do mês de maio Tá certo? Um abraço aí Para Cris Roussin também Então Até a próxima Gabriel Um abraço A toda Lusiana Tamo junto PC Um abraço Meu querido Tchau 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 Tchau